Muito importante, muito importante! Obrigado! Está super contente de Ibiza e está super bem. Quando nós abrimos a porta, nós estamos constantemente aqui. Muito obrigado ao Pueblo de Aruba para a corrida. E eu quero pedir muito, porque nós estamos aqui todos os dias. Nós estamos aqui todos os dias. Nós estamos aqui com um pouco de roupa, é verdade. Mas é muito importante. Nós estamos super contentes com a corrida. Muito obrigado! E o comentário não está excelente. Não está com a corrida. 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 Amor, perfeito! Está com a corrida. E com a corrida. E com a corrida. E com a corrida. Essa convidação é cordialmente. Vai para ir para o Pueblo de Aruba. Me enviando. Não somente Piedra Plata. Mas para o Pueblo de Aruba para visitar! Nós estamos aqui. Nós estamos aqui no final. No final. E no domingo, às 8h para 3h. Muito obrigado por você, Nantei, e nosso barabosanão, Pueblo de Aruba. Obrigado.